Igor dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes, do nascimento de 31, foram detidos assim que desembarcaram no aeroporto da capital do Líbano, Beirute. O casal teria sido flagrado com drogas. Cada um estaria levando meio quilo de cocaína no estômago, embalada em cápsulas. Caso seja condenado, o casal pode pegar até oito anos de prisão no Líbano, que não tem acordo de extradição com o Brasil. A informação é de um site aqui do Brasil que divulga notícias do Líbano. O Itamaraty já sabe do caso, mas não confirma o motivo da prisão. O casal saiu da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, no meio de dezembro, e disse que ia até São Paulo comprar roupas para revender na cidade gaúcha. A família só descobriu que os dois estavam presos quando recebeu uma ligação da polícia libanesa. Para agravar a situação, o julgamento de Igor e Juliana deve demorar, porque o Líbano enfrenta problemas no sistema judiciário.